Fala galera, beleza? Aqui tá falando é o Gabriel e bom pessoal, eu já estou aqui pra trazer... Eu não sei do que eu posso chamar de teoria ou... Sei lá, eu não sei o que eu posso chamar. Mas eu vou trazer aqui algumas informações que vocês precisam saber sobre a próxima temporada do Fortnite que talvez aconteça. Beleza, o Otávio se suicidou. Fala Felipe. Fala galera, beleza? Tô aqui com o Felipe e tô também com o Gugu. Fala aí, Gugu. E aí? E nós dois estamos com as skins de passe de batalha. O Felipe tá com a mesma skin de ontem da Maya. O Gugu tá com a TNT Tina e eu tô com a mesma de ontem do Midas. Só que eu tô com o Midas normal. E bom pessoal, o que eu quero falar de primeira aqui pra vocês é que a temporada foi adiada do Fortnite. Foi adiada pra... Que dia mesmo, Felipe? Você lembra o dia? Cara, eu não lembro de... Dia 17. Deixa eu ver aqui. Dia 17. Dia 17. Dia 17. Dia 17. Beleza. Foi dia 17 mesmo. O evento vai ser 17... Não. 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 Toma errado. Toma errado. Vê aí, Felipe. Me fala que eu vou falar de outra coisa. Aqui, pessoal, é a agência. Caso vocês não conheçam, essa é a agência. Onde fica o Midas, né? Esse cara aqui que eu tô usando. É... Ele, né? Aqui todo mundo sabe que tem uns botes do caramba aqui, infernal, que ninguém aguenta essas porcarias. E... Ali embaixo ali, eu vou mostrar um pouco da agência pra vocês. Ali embaixo ali fica o cofre. Mas o que eu vim aqui mesmo falar é da próxima temporada. Não vim enrolar, eu sei que eu tô enrolando, mas o que eu vim aqui falar é da próxima temporada. Pelos vazamentos de fontes confiáveis que eu fiquei sabendo, o mapa todo vai inundar, né? Como vocês viram ontem que eu trouxe pra vocês, um negocinho do evento ao vivo ontem. As escotilhas, não deu pra mostrar, mas essas aqui são as escotilhas. Elas provavelmente vão abrir e vão liberar algum poder que a gente ainda não sabe, né? Vão liberar alguma coisa que a gente ainda não sabe. É... Aí vai destruir a agência, que eu fiquei sabendo que as paredes da agência vai ser destruída. E a bola de... A bola apocalipse do Midas, que tá na sala do Midas, vai subir, né? Dizem que vai vir daqui aonde eu tô. Ela vai sair daqui, vai ficar ali. Ou ela vai ficar lá na frente, onde vocês tinham visto ontem. Ainda não tem nada confirmado. Mas o pessoal espera que ela venha dali, ou dali mesmo. Mas, enfim, você viu o dia da temporada? Posso falar agora a informação? Pode sim. É dia 17 de junho. E vai ter uma atualização dia 15 de junho. Ah, então vai ser... O evento vai ser que dia mesmo? É, provavelmente deve ser 15. Eu acho. Beleza. Vai cair no sábado. Vai cair pra cima. O Gustavo lá mandando tchauzinho. Ah, beleza. Se você se dá, eu gosto também. Eu também pensei. É, aí, né? Aquele lá, onde vocês estão vendo aquela claridade lá, que é impossível não ver, é o Farol da Sky. Onde também faz parte da história dessa temporada. Se eu não me engano, a história dessa temporada... Essa temporada, ela tá há mais de 120 dias por aí, né, Gustavo? Acho que sim. É, 120 dias, cara, essa temporada. E, tipo assim, quando falta três dias pra acabar a temporada, eles adiantam. Adianta. E também essa temporada foi adiada por causa do negócio lá dos Estados Unidos que tá acontecendo. Ah, não vou entrar em assuntos, porque eu não quero... Quem sabe uma facção venha atrás de mim. Uma facção de hackers venha atrás de mim, eu não tô afim. Eu ia até falar, mas o Felipe pediu pra mim não falar, senão ia dar merda. Né, Felipe? Adeus, internet. É isso aí, mano. Melhor deixar quieto, vamos ficar na massa. O Gustavo se matou. Mas, vamos lá em Tubarão então, Felipe? Vamos lá. Mostrar lá onde fica a Sky, o que provavelmente pode acontecer em Tubarão. É claro, vamos lá. Galera, quando eu estiver lá em Tubarão, eu volto. Bom, galera, chegamos aqui em Tubarão. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, vocês podem falar pra vocês ficarem com vergonha ou não, beleza? Vamos aqui. Sim, beleza. O Gustavo falou que vai falar nada, não sei porquê, mas ele não quer falar nada. Aqui, no caso, é... Como é que é o nome disso aqui mesmo? Tubarão. Aqui vai se tornar a grande parte... Grande parte do mapa vai se tornar... O que, Felipe? Sombra. Já vai ser que você ia esquecer. Como todos os lugares que eu chamo de mini-agência, onde tem os personagens principais, tem um cofre. Não tem como abrir o cofre, porque tem que ter a Sky que, de repente, matar ela e pegar o cartãozinho. Pegar o cartão de acesso. Isso, o cartão de acesso. Como vocês podem ver, ela ainda é espectro. Mas estão dizendo que até o final da temporada, ela vai se tornar... Sombra. E agência também. Como eu esqueci de falar, agência também vai se tornar Sombra. Na verdade, o mapa inteiro vai se tornar Sombra, né? O pessoal tava falando que espectro iria ganhar, mas... Não ganhou essa batalha. Eu vou abrir o cofre. Vocês não falaram nada? Ah, tá. Tá rolando vídeo ainda ou você pode... Tá ainda, filho. Ah, tá. Vamos lá na prisão? Mostrar a prisão? Me empresta, me empresta isso aí. Vamos lá, Felipe. Deixa esse cara aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá na prisão. Cara, eu acho... Que... Vai ser um evento muito bravo, mano. Eles tão adiando muito a temporada, então... Eles tão enrolando muito, cara. O evento tem que ser um evento bom, cara. Não pode ser um evento ruim se eles tão adiando a temporada direto, entendeu? Caraca. Comprovado. O cofre não abre. Ah, agora que você descobriu? Bom, pessoal, aqui... Aqui era a prisão do banana. Aqui era a pris... Não, é. Dizem que é a prisão do banana, dizem que é a prisão do bruto. Os aqui a gente não tem certeza de qual é qual. Porque a Epic Games ainda não falou nada sobre essa prisão. Essa prisão aqui eu acho que fica até vazia, né? Não tem nenhum bot aqui, se não me engano. Eu acho que eu nunca caí aqui. Sim, aqui não costuma ter ninguém, não. Aqui é tipo... É só um exemplo. E é só um exemplo... Tipo... Tipo um spoiler, tá ligado? Uhum. Ah, e galera, não é farol da Sky, não, tá? Eu falei errado. É farol de quem mesmo, Gustavo? Farol do Luke. Isso, farol do Luke. Do Loki, sei lá. Loki, Luke. Eu acho que é do Loki, na verdade. Isso é só ótimo assim. Farol? Agora a gente tem que ir aonde mesmo? Agora qual o lugar? Ah, a gente tem que ir na... Na... Na plataforma. Vamos lá na plataforma. Vamos lá, por outro. É, bota. Vamos, já volta aí. Come aí, come aí. Eu e a galera voltei aqui. Nós estamos aqui na... Agora esqueci o nome desse lugar. Plataforma. Ó, vocês estão vendo que essa porca era aí. Que ia tudo destruída mesmo, tá ligado? É... É... Tá destruída aqui porque... Porque o que, Gustavo? Gustavo? Gustavo. São que horas, são que horas, são que horas. Cadê o meu telefone? Por isso que eu falei pra você. São 2h58 da manhã. Vai dar 3 horas da manhã. É... Seja livre! Ela jogou o botijão de gás ali na água. Ah, cara. Ô, Goi, mas agora. É... O que vocês acham? O que vai acontecer no evento? Cara, eu acho que vai inundar mesmo, cara. Também tô achando. Mas, tipo, eu acho que não vai ser só uma... Acho que só vai... Não vai ser uma inundação. Acho que vai ter mais coisa. A mesma inundação. Não, eu acho também. Porque, tipo assim, não pode ser só uma inundação, né? Eles tão adiando a temporada já... Já faz... Já é a terceira vez ou a segunda vez que eles adiam a temporada. Pô, cara. Eu tava todo feliz que a temporada aí ia chegar... A nova temporada ia chegar e pá. Também, mano. Eu fiquei feliz pra caraca. E aí eu tô ficando com preguiça, tá ligado? De às vezes entrar no jogo. Por causa que... Eu quero... Com os outros vai ver a nova temporada. Todo mundo quer, cara. Mas isso aí, galera. No dia que a temporada nova tiver... Eu vou gravar já o início da temporada pra vocês. Vou gravar. Eu compro no meu passe de batalha. E o Felipe... Provavelmente ele não vai comprar porque ele tá com preguiça. De jogar Salve o Mundo. Não, eu vou comprar sim. Não tô com preguiça não. Gustavo. Isso. Gustavo. Isso. Gustavo, dia dura. Não estou com preguiça. E galera, se vocês gostaram... Eu sei que tá uma bosta esse vídeo. Porque eu não sei... Não sirvo pra fazer teoria. Eu não sirvo fazer vídeo assim. Só o Montovani. Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais... Eu sei que a gente não é parceiro. Mas se vocês quiserem saber alguma coisa a mais... Vai no canal do Montovani. E vê lá as coisas lá que ele vai falar. É isso aí, galera. Se inscreve no canal do Felipe. Felipe Corno. Esse é o nome do canal dele. E... Valeu. Isso aí, Felipe Lobato. Despede aí, Gugu. Corno. Despede aí, Gugu. Valeu, gente. Até...